4 de fevereiro, versículo do dia. Leitura no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. E a palavra diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, nos tempos conturbados em que vivemos, é tão tentador menosprezar a questão da crença e dizer algo como, Todos adoramos ao mesmo Deus. Você pode escolher o seu caminho. Eu escolhi o meu. O meu é Cristo. Mas se você quer adorar de alguma outra forma, tudo bem. Mas não está tudo bem. E você não pode dizer isso se for um verdadeiro cristão. Você e eu temos que acreditar que Jesus é o único caminho para Deus. Porque dentre todos os gurus, profetas e líderes religiosos que já existiram, nenhum deles era Deus. Portanto, nenhum deles poderia nos colocar em contato com Deus. Mesmo que eles tivessem sido crucificados em uma cruz. Isso não teria importância. Jesus, que era Deus, era o único que poderia preencher a lacuna. E ele ainda derramou o seu sangue em nosso lugar. O próprio Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6 Portanto, para apresentar adequadamente a sua mensagem, não podemos deixar isso de lado. O apóstolo Pedro transmitiu essa ideia quando disse, Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 42 O apóstolo Paulo disse a mesma coisa, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 Se eu disser isso às pessoas, talvez elas se ofendam, mas talvez acreditem. Quem sou eu para editar o Evangelho? Quem sou eu para dizer, Senhor, precisamos atualizar essa coisa toda para o século XXI. Precisamos transmitir a mensagem do Evangelho e não mudá-la nem sequer uma vírgula. Mergulhando dentro do versículo do dia, os discípulos tinham convicção de que a maior necessidade de cada indivíduo era a salvação do pecado e da ira de Deus. E pregavam que esta necessidade não poderia ser satisfeita por nenhum outro, senão Jesus Cristo. Isso revela a natureza exclusiva do Evangelho e coloca sobre a igreja a pesada responsabilidade de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Se houvesse outros meios de salvação, a igreja poderia ficar despreocupada. Mas segundo o próprio Cristo, não há esperança para ninguém fora da salvação em Cristo. Este é o fundamento do imperativo missionário. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Ao passo em que muitos substitutos já foram oferecidos pelo Messias, somente o verdadeiro Messias salva. Enquanto muitas vezes vivemos para muitos senhores, somente um Senhor nos liberta do pecado e morte. Enquanto dizem que há muitos caminhos que nos levam a Deus, Jesus insiste que Ele é o único caminho. Então somos direcionados a uma última realidade. Acreditamos que a salvação existe somente em Jesus ou não? É nossa escolha. Mas o que decidimos sobre Jesus, na verdade, é uma decisão sobre tudo. Jesus é o seu Senhor? Se não, então, por favor, reconsidere a sua decisão. Porque a Bíblia diz, salvação não é achada em mais ninguém. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito, obrigado, Todo-Poderoso Deus, por escolher compartilhar a sua graça comigo através de Jesus. Que eu nunca fale o nome de Jesus em vão. Que Jesus venha e reine como Senhor no meu coração e na minha vida. Que Jesus seja visto da maneira que trata os outros. Que Jesus saiba que não há nenhum outro rival na minha dedicação a Ele. No precioso nome de Jesus, seu Filho e meu Salvador, eu oro e glorifico, enalteço o seu santo nome, Jesus. Amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe agora. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Se inscreva, siga a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Tumblr. Segue a gente também no WhatsApp. E em março teremos uma grande novidade no Telegram. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Shalom. Se inscreva, siga a gente no Facebook. E ative oабullo. E ative o próximo vídeo. E ative o próximo vídeo. Obrigado.